Música Fiquei maravilha aí Música Vá controlte Música Evet Música Tranchanchero, da ratatrão, tranchanchero, tiriti, tranchanchero, da ratatrão. Tranchanchero, da ratatrão, tranchanchero, da ratatrão. Tranchanchero, da ratatrão, tranchanchero, da ratatrão. Tranchanchero, da ratatrão, tranchanchero, da ratatrão. Tranchanchero, da ratatrão. Eu pego um tiro ao ar Caiu na arena Confiança no homem Nunca a tenha Nunca a tenha, mãe Nunca a tenha Eu pego um tiro ao ar Caiu na arena Ai, ai, ai Ai, ai L.A. 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 L.A.